Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do LEGO Indiana Jones continuando a história do segundo filme, Tempo of Doom. Vamos lá, gente. Agora é a última fase do segundo filme, capítulo 6, Battle on the Bridge, que é Batalha na Ponte. Este aí basicamente é o final do filme mesmo, né? Quando eles estão lá na ponte, decisão final, ó. Saíram lá pelos trilhos, né? E aí o chefão vai ter que frear de algum jeito. Senhor Jones, não tem freios! Estamos chegando no freio, como é que você vai frear? Olha, igual no filme, ele freia com o pé mesmo. Aí o pé dele fica pegando fogo. Boa! Aí o chefão mandou inundar aí a mina, né? Que tá vindo... Eita! Eita! Que tá vindo ali! Que tá vindo ali! Corre, gente! Corre! Que tá vindo ali a água, ó! Eita! Nossa! A água tá vindo! Eita! Cai lá embaixo! Já pula, já pula, já pula, já pula! Vai, Jones! Vai, Jones! Vai, Jones! Não! Consegui! Ih! Ao mesmo tempo que eu não consegui, eu consegui, gente! Eu acho! Olha lá, segurou ali! Aí cada um fica de um lado, ó! Beleza! Agora a gente vai ter que dar um jeito de sair desse penhasco aqui, né? Dar um jeito de sair do penhasco. Aqui eu vou vir pro lado de cá, que tem aqui um acionamento para elevador, eu acho. É, é um acionamento aqui para elevador. Opa! Me espera aí, elevador! É, no caso, seria só para pegar o minikit mesmo, né? Eu acho! Deixa eu ver, será que eu consigo me balançar aqui? Balança! Balança! E... foi! Consegui! Opa, mãe! Calma aí! Ih! Eu consegui chegar aqui, mas não deu em nada, gente! Parece que é com eles aqui, ó! Toma lá, menino! Ajuda o Sr. Jones aí! Vou pegar aqui o negócio que está faltando. Tem uma coisa enterrada ali, que deve ser um minikit. Beleza! O Sr. Jones passou, agora a ajuda é com o Sr. Jones e a Willy caiu. Puxou ali a pedra, pedra caiu e... Cara, isso aqui é muito escorregadio, os personagens ficam caindo. Ô, Willy, sobe! Vou construir isso aqui. Pulou, enquanto os dois estão brincando ali, e eu vou subir. Vou embora. Vou embora sem vocês, tá? Pronto, agora estamos no... Na selva, né? Ok. Cuidado com as armadilhas. Ó, estou falando. Cuidado. Tem que pegar um mato? Ah, um disfarce. Um disfarce. Bom, eu não sei exatamente por aqui, eu vou ter que usar um disfarce aqui, né? Tem um botão aqui. É, eu acho que vou ter que usar um disfarce, porque esse disfarce aqui está... Ou não? Não. Não. Aqui! Vamos lá, ao lado de cá. Tem uma pá. Tem caveiras ali para fazer algum tipo de código. Com certeza eu vou precisar de uma pá. Já tem algo enterrado aqui, ó. Uma passagem para o menino, ó. Passagem para o menininho. Short, short, short round. Eu não decoro o nome dele, cara. Eu não consigo decorar. Short round. Calma aí. Beleza. Puxou ali a escada. Agora todos nós podemos subir. E aqui não dá para passar. Ah, eu acho que a gente vai ter que enganar a estátua. Não, 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 não. A gente vai ter que enganar a estátua, ó. Vamos ter que pegar um turbante aqui deles. Espera aí, Willy. Deixa eu enganar a estátua aqui. Pronto, ó. Vou enganar a estátua. Ela vai me dar provavelmente alguma coisa para interagir lá com aquela... Com a porta ali, ó. Com essas caveiras aqui. Pronto. Um já está aí. Aí o outro vai pegar com o menino, que é o short round. Short round. Olha, daqui do Lego Indiana Jones saiu muitas ideias para o Lego Jurassic World, né? Eles podem usar ferramentas, podem consertar coisas, entre outras coisas, né? Preciso de um turbante agora. Aqui! Quase sumiu. Beleza. O menino está usando turbante. Acho que é turbante o nome. Olha lá. Vai enganar a estátua. Vai achar que a gente é um... Da tribo Kali. E agora é com a Willy. Eu vou ter que pegar um turbante para ela também. Aqui, ó. Já era. Já peguei. Sai daqui, ó. Pronto. Ô, estátua. Ih, não funcionou. Será que é isso aqui, cara? Que chatice, hein? Pronto. Enganou ali a estátua. Estamos aqui agora com a peça para sair daqui. Para dar o fora. Pronto. Foi. Vambora, gente. Beleza. Ainda estamos no caminho aqui rumo ao infinito. Cuidado, gente. Cuidado. Eu acho que é por aqui, hein? Venha, Dr. Jones. Preciso de você aqui. Ô, amigo. Você pulou lá embaixo. E a Willy jogou o menino lá embaixo também. Puxou ali. Já dá para passar. Agora tem que voltar. Quase que eu caí. Beleza. Agora cai aqui. Vai se pendurando aqui. Beleza. Ok. Senhor Jones. Chicote. Já veio para cá. Já quebra a pedra. Já tem a correntinha. Para puxar de um lado, o menino vai puxar do outro, né? Acho que é isso. Vai lá, menino. Toda vez agora. Beleza. Oi. Sai da frente, Sr. Jones. Estamos atrapalhando aí. Deixa eu ver. Para o lado de cá parece que não tem nada. E agora vamos ver como é que vai abrir esse portão aqui, né? É só? Não. Com certeza não é só. Tá. Short round. Me ajuda aí. Estou para o lado de cá. Pronto, menininho. Puxou de um lado. Aí troca aqui para a moça. Para a Willy. Puxou do outro. Pronto. Liberou o portão. Podemos ir. E agora o Sr. Jones pisa aí. Pronto. Pisa. Pisa. Pisa, menino. Pronto, gente. Pode vir. Olha lá. Agora eles estão na ponte, ó. Aí já é bem o final do filme mesmo, já. Olha lá. Vamos atravessar. Vamos para a liberdade. Olha só. Ele está ali. Cuidado. Peguem eles. Vamos pegá-los. Agora a gente vai ter que enfrentar os capangas e o chefão, né? Venha, chefão. Venha. Ih. O que ele fez ali? O Sr. Jones. Deixa eu ver do lado de cá. Opa, como assim? Como assim, cara? O que é isso? Que batalha é essa? Que batalha maluca é essa? Toma. Toma. Ah, consegui afetar ele, ó. Tem que ser bem rápido na hora que ele... Que ele fica ali parado ali... Ameaçando o Sr. Jones. Agora tem uma espada, hein? Ah, tem que jogar ali, ó. Ih, mas não era lá embaixo não, amigo. Cadê o chefão? Eu joguei errado a espada, cara. Vai ter que esperar vir outra espada aqui pra eu poder usar. Como assim, ó? Deixa eu pegar aí pra você ver. Toma. Pega a besta. Pega a besta. Aí, peguei a besta. Agora todo mundo vai ver. Ih, perdi a besta. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui, cara. Olha aí, Patu. Vou pegar aqui a besta. Opa, a espada. A espada. Pega a espada. Ah! Eu perdi a espada. Olha lá, ó. Tá mirando ali, gente. Tá vendo, ó? Vou ter que jogar ela lá. Cama aí. Cama aí, cama aí. Sai. Não, não, não. Você jogou errado. Você jogou errado por causa dos inimigos aqui. Jogou errado, cara. Você jogou errado. Você jogou errado de novo. Cara, eu preciso dessa espada aí pra jogar ali nos negócios da corda ali, cara. Olha lá, pega a espada. Pega a espada. Senhor Jones, pega a espada. Agora, calma. Muita calma. Mirou. Jogou. Aí, amigo. Obrigado. Finalmente. Finalmente. Pronto. Agora o chefão voltou à batalha. Aí, já pega ele aqui. Toma. Na cabeça. Agora parece que os capangas vão vindo do lado de cá. Não tem problema. Eles deixando a espada, eu não tô nem aí. O importante é deixar a espada aqui pra mim. Vamos lá. Vai. Cadê o da espada? Já deixa a espada aí. Pronto. Pega a espada. Pega a espada, William. Mirou. Jogou. Pronto. Dessa vez foi mais rápido. Pronto. Agora o chefão. Senhor Jones. É contigo. Vai, vai. Toma. Gostou? Vamos pro outro lado. Os capangas vão vir desse lado aqui, ó. Deixou a espada. Beleza. Pegou a espada. Mirou. Jogou. Beleza. Tá dando certo, gente. Toma, 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 toma. Vai lá. Ajudou? Aí, beleza. Senhor Jones. Você agora. Vamos embora. Deixa a espada, deixa a espada. Deixa a espada aí. Espadinha, deixa a espadinha. Eita, nós. Agora veio um monte de guarda aqui. Peguei a espadinha. Mirou. Jogou. Beleza. Agora é o último. Ih, já foi. Consegui. Cara, igualzinho o filme, ó. Tem os crocodilos e tudo mais, ó. Aí, eles brigam ali na ponte pra ver quem vai ficar com as pedras, né? E aí, o Senhor Jones consegue ficar com as pedras. E todo mundo sai feliz ali. Até o crocodilo ganhou a peruca, né? Caraca, fizeram até uma dança. Boa, boa. Conseguimos, gente. Conseguimos aí fazer, completar esse nível e também terminar a história. Tempo of Doom completo. Ok? Finalizar a história. Vamos ver agora as cenas finais aí, né? E tudo isso aí aconteceu, gente. Lembrando agora aqui do filme, aconteceu na Índia. Se não me engano, acho que foi na Índia, tá? Olha lá. Ele pegou a pedra sagrada lá desse povo aí, que era o aldeão aí. Chefe aldeão aí dessa aldeia. E vai devolver pra ele a pedra. Toma aqui sua pedra. Prometi devolver? Toma aqui. Então, Sr. Jones, você conheceu os poderes da pedra? Eu vi de perto os poderes da pedra. Quem sabe? Cara, isso aí acontece no filme mesmo. Olha lá. Começou a nascer um monte de florzinha ali, pra ficar uma cena romântica ali do Sr. Jones. E a Willy, né? Beleza, gente. Conseguimos concluir. 28,6%. Concluindo aí o segundo filme. A história do segundo filme. E agora a gente vai ter a... A história do terceiro filme pra fazer, né? Só que antes de fazer, eu vou ver de assistir o filme. Assistindo o filme me ajudou muito com o segundo... A história do segundo filme, né? Que não foi igual o do primeiro, que eu não tinha assistido antes de jogar. Eu vou assistir antes de jogar aqui a história do terceiro filme. The Last Crusade. A última cruzada, né? Bom, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Tenha se divertido. Deixa o like, se inscreve, ativa o sino. Me segue lá no Facebook e Instagram. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. E aí